A paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos aqui para mais uma aula aqui da página. Está tendo muita aula aqui no meu canal, no YouTube, Pintando com Alegria. E na minha página, Pintando com Alegria, tá bom, gente? Nessa aula, gente, a gente vai trabalhar aí o hibisco. E eu vou ensinar para vocês algumas técnicas, algumas dicas de sombra. Perceba que eu já marco aqui o que está por baixo e o que está por cima. Para me auxiliar como guia na hora de pintar. Outra dúvida bastante, gente, outra dúvida bastante do pessoal aí que está pintando é quais as cores, quais as combinações de cores, quais as sombras, quais as luzes. Então, toda aula, eu procuro enfatizar essa questão para vocês, tá? Por isso que eu foco sempre na sombra, na luz, porque isso é o que dá vida à pintura, tá? Isso é o que diz qual elemento está por baixo. Então, a primeira coisa, primeiro ato que você vai fazer ao iniciar uma pintura é pegar o lápis 6B, ver o elemento que está por baixo, ó, que é um guardanapo. Mas eu já peguei aqui o meu lápis, ó, e saí aqui marcando, tá? Isso aqui é sacaria, tá, gente? Saí marcando aqui, ó, a pétala que está por baixo, as partes da pétala que está por baixo, ó, baixo da linha, você perceba que é sempre embaixo da linha da outra pétala. Então, você já marca. Por quê? Na hora que você for executar a sua pintura, você já vai saber onde que é. Olha lá, eu já marquei aqui, eu já sei onde é a sombra, tá? Tá bom? Também a gente vai trabalhar nessa pintura, essas entradinhas, ó, esses frisos aqui. Então, eu vou trabalhar tudo isso com vocês. Perceba que quando há profundidade, eu marco de preto, marco com o lápis. Por quê? Porque se é profundo, vai sombra, tá bom? Boa tarde, gente, a todos. Gente, o pessoal perguntou por que eu coloco o papel. Muita gente ainda não sabe, tá bom, gente? Mas deixa eu só mostrar aqui rapidinho pra gente iniciar, ó. Aqui é o meu cantinho de pintura, tá? Deixa eu mostrar uma bagunça só. Ó, ali a aula de tarde já tá ali. Tá vendo? Ó, e eu tô assim, tá, gente? Tô nessa situação, ó. Ó, como vocês podem ver, graças a Deus, né? Esse pé aqui já tá pronto pra operar. Ele vai ficar só mantendo no gesso, tá certo? Esse aqui. Só que esse aqui, gente, como vocês podem ver, ó, ele ainda não apoia com a palma do pé, né? Aí ele vai torcer mais. E tudo isso é cru, tá, gente? Não é pra assustar vocês, não, mas é porque é cru mesmo. Ele tosse, não pode ter anestesia, senão quebra o pé. Ó, tosse e vai espalmando o pé, ó. Perceba que esse aqui já toca a palma do pé, ó, tá? Já toco com a palma do pé no chão. Então esse aqui andou primeiro. Porém, esse outro ainda não, tá? Então, por isso que eu tô... É, que eu sempre peço aqui nas aulas, tá? Tô pedindo aqui, ajuda vocês. Quem se sentir aí, doar um real pra cada aula. E tô fazendo muita aula, tá, gente? Já pra tá custeando aí o tratamento também, tá certo? As despesas de aluguel, de alimentação e tudo mais, tá bom? Então tá tendo muita aula aqui. Ah, professor, eu não posso ajudar. Então, continua assistindo do mesmo jeito, tá bom? Quem se sentir ajuda, quem não puder, eu entenderei da mesma forma, tá bom? O importante é vir aprender aqui comigo. E logo, logo, gente, eu vou tá fazendo a cirurgia. Creio eu que agora, o mês que vem, aliás, creio não. É o mês que vem, vou fazer a cirurgia no tendão. E vocês vão acompanhar tudo, tá bom? Agora, vamos pintar com a ajuda do Papai do Céu. Já comecei aqui explicando. Primeiro passo. Tá o risco aqui. O que é que a gente vai pintar? O que tá por baixo, né? O elemento que tá por baixo. O que é que tá por baixo? As folhas. Eu vou pintar essa vermelha e essa rosa. Essa vermelha, essa rosa. Então, são duas cores, quente ou fria, gente? Duas cores quente. Então, eu já sei que, mais uma vez, eu vou ter de esfumar aqui com a cor fria. Ah, professor, eu não gosto de esfumado muito forte. Gente, não faz o esfumado forte. Pega uma cor fria, calminha, um verdinho, um verde bebê, só pra você fazer aí um destaquezinho aí na sua pintura. Ó, vamos pegar aqui o bebê, tá bom? Verde bebê. Hoje já tivemos uma aula, tá, pessoal? Ó, verde bebê. Deixa eu botar aqui pra dar pra vocês verem bem, tá? Verde bebê. E a gente vai, ó, circulando, gente, ó. Circulando aqui. Não sobe muito, gente, tá? Não precisa subir muito. É só um esfumado pra ir soltando a pintura e destacando ela. Não ficar parecendo decopagem, tá bom? Ó. Essumo o pituar. Esse é o pituar. Deixa eu tirar aqui. Aqui. Hibisco, gente, é uma delícia de pintar. Vocês vão amar pintar hibisco. Ó. Tirar aqui um pouquinho. Fazer aqui também. Então, pessoal, muita aula aí gratuita, né, gente? Bastante aula. O pessoal aí tá gostando, tá aprendendo um pouquinho. Tá bom? Amém, gente? Deus abençoe, pessoal. Continue orando aí por mim, tá? Que em minhas humildes orações, também apresento todos vocês. Devemos sempre orar um pelo outro, né? Pelo vizinho, pela vizinha, pela pessoa que não gosta da gente, pelo que gosta. Por todos, né? Oração serve para todos. Vamos agora, gente, para as folhas, tá? Preencher aí. Cadê o meu pincel, gente? Eu perdi aqui já um pincel, parece. Ah, tá aqui. Bem na minha frente eu disse que perdi. Verde oliva. Agora, vamos preencher todas as folhinhas, tá bom? Deixa eu puxar mais para cá. Todas as folhinhas, gente. Com verde oliva, tá bom? Gente, compartilha nos grupos de pintura, por favor. Deixa também o like, comentário. Ó, só preencher, gente. Aqui é sacaria. Eu não tô usando nada, gente, tá? Pra preencher. Não tô usando tipo diluente, nem clareador. Tá? Só o verde oliva mesmo. Ó, não se preocupa agora com contorno. Tá ok? Não se preocupa aí com contorno. Esse gráfico eu já deixei aí para vocês, tá bom? Já deixei aí na página, Pintando com Alegria. Também lá no Instagram, Pintando com Alegria. Ó, só preenchendo. Bem simples, gente. Pintura, a gente anda ela um pouquinho rápido pra não secar. Então, você não se preocupa agora com contorno. Preenche normal. Preenche normal. Olha aí. A sacaria, gente, é a mesma coisa. O pessoal sempre me cobrava pro seu pinta na... Por que o senhor não pinta no pano de prato? Isso aqui é um pano de prato, tá, pessoal? Foi uma aluna que veio me visitar ontem. A dona Eva. Aí trouxe esses guardanapos pra me pintar pra ela. Aí eu tô aproveitando as aulas e pintando aí pra ela. Ó, pronto. Fiz aí, gente, tá? Fiz aí já o verde oliva. Agora eu vou pegar o quê? Vou fazer o degradê de cores. O sobretom. Né? Um tom acima. Então, se é um tom acima, eu pego um verde mais escuro. Vou pegar o verde pântano. Agora eu já me preocupo, sim, com o contorno. Tá bom? Agora eu já me preocupo mais aí com o contorno. Já comece definindo as nossas belezuras. Ó. Pego ele aqui, ponta do pincel. E aí eu venho, ó. Faço a pontinha da folha. Venho de um lado. Tá? Fazendo aqui as vírgulas. E o excesso varrendo para dentro da folhinha. Venho aqui do outro lado. Do meio. E puxo para fora. Tá vendo? Dando aí já mais vida a folha. Pontinha. Contorno ela aqui. Só contorna. Joga para dentro. Aí você vai vir no meio dessa folha. Abre no meio. E puxa aqui, ó. Bem fácil. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Ó. Linha do meio. Você abre ela. Esse é um dos primeiros passos da folhinha. Puxa o excesso. Pontinha do pincel. Jogo para baixo. Pincel número 12, tá? Da Condor. Pincel normal. Ó, vamos lá. Olha aqui o lado. Perceba que é o mesmo lado, gente. Tá vendo? Para vocês não se atrapalhar na folha. Esse lado escuro. Esse. Esse. E esse. Tá? Então ela vem seguindo o mesmo lado. E agora, gente. Quando você coloca gratidão, pessoal. Deus abençoe. Quando você coloca a sombra, você precisa dar uma vida nessa folha. Dar uma claridade. Tá certo? Você pode vir com o marfim ou com um pouco do próprio branco. Ó. Vamos pegar aqui uma esquinha do branquinho. E vamos vir. Ó. Linha do meio ao contrário agora, gente. Fazendo ao contrário da sombra. A sombra tá do outro lado. Então eu puxo a luz para esse lado. Ó. Aí venho apagando aqui fazendo essas vírgulas na folha. Ao contrário. Venho e puxo aqui, ó. Fazendo umas vírgulas na folha. Tá? Fecho também aqui. Ó. Puxando o excesso para dentro. Ó. Venho aqui fazendo essas vírgulas. Puxando o excesso para dentro. Um aqui na linha. Venho aqui, ó. A gente puxa. O excesso. Ao contrário da sombra. Olha que lindas, né? As folhinhas. Primeiro passo da pintura, né, gente? É folhinha. Ó. Terminamos as folhas. E agora? Já vamos para o hibisco. Vamos lá? O hibisco rosa é o primeiro. Vou com o rosa pink. Rosa pink. Gente, esse aqui você pode ir com ele também. E aí? Vamos com qual? Pink ou fluorescente, gente? Esse aqui é bem forte, tá? Esse aqui, ó. Ele é fluorescente. Estou na dúvida se eu vá com ele. Ou com o pink. Vamos com esse fluorescente mesmo, tá? É um maravilha o nome dele. Maravilha. Mas pode ser outro rosa que você tiver aí, tá bom? Primeira fase é o quê? Preencher o hibisco. Preencher o nosso hibisco. Professor, eu posso usar diluente? Pode. Pode usar diluente, tá? Então, eu posso usar diluente. Ó, preenchendo. A outra a gente faz vermelho. Pra fazer esse contraste, tá, pessoal? Professor, eu posso fazer as duas de uma cor? Pode, gente. Pintura, ela nos dá, né? Essa liberdade de brincar, de caçoar, né? Só preenchendo. Não importa a numeração do pincel. Pega o pincel grande pra não demorar muito em encher. Então, gente, eu acho que vocês já estão percebendo que a primeira fase da pintura é a cor base. Depois que você pega a cor base, você vai ter de ter uma luz e uma sombra. É, ela é fluorescente essa. Você vai ter de ter uma luz e uma sombra para toda a pintura. Quando você pegar um azul, você vai ter de ter um azul claro pra luz e vai ter de ter um escuro para a sombra. Tá bom? Sempre vai ser assim. Três cores para o degradê. Três ou pode ter até quatro, tá bom? Então, eu vou estar mostrando isso, essa questão aqui, tá, gente? Para eu tirar essas dúvidas aí de vocês. Bom, não me preocupe com contorno. Me preocupo agora com preenchimento. Preenchimento é preenchimento, ó. Então, passo bem. Vejo se toda a área está coberta, tá certo? Se não tem área em branco, preenchi. E agora? Tô com rosa. Qual a sombra do rosa? Qual a tinta mais escura que o rosa? Primeiro já vem a sombra. Eu sei que é o púrpura. Você pode ir com o púrpura ou vermelho carmin. Tá bom? Então, eu pego aqui o púrpura. Eu vou ensinar vocês, ó. Mostrar pra vocês que a gente pode dar mais profundidade na sombra. Vou pegar aqui o púrpura. Ponta do pincel. Eu já tinha marcado as partes de baixo, né? Tudo que tá por baixo. Ó. Embaixo das linhas. Então, eu venho só passando, ó. Tá vendo? Embaixo aqui das linhas. Eu venho passando aqui a minha sombra, gente. Não tem segredo, ó. Essa pétala não tá por baixo dessa outra aqui? Então, tudo que tá por baixo. O professor falou que coloca a sombra. Limpa o pincel no pano. Só no pano. E aí, você vem acalmar, ó. Fazer essa calmaria. Tá vendo, ó? Certo, ó. Dou aqui também. Acalma aqui. Ó. Olha aí. Venho seguindo a mesma regra. Tudo que tá por baixo. Sombra. Essa parte aqui também. Aí é que vai sombra, né? Que é a parte mais escura. E aí, você volta. Dá aquela acalmada pra misturar tudo certinho, ó. E você, gente, perceberam que onde você passa a sombra fica mais baixo? Tô bem, gente. Graças a Deus. Onde você passou a sombra vai ficar mais baixo, ó. Passei aqui a sombra. Então, quer dizer que essa pétala que eu tô passando, a sombra, ela vai ficar por baixo da outra pétala. Limpo o pincel um pouco e eu venho fazer esse e esse umado, ó. Tá? Pra tá acalmando aí a minha pintura. Ó. Tão começando a entender mais ainda, né, gente? Entendeu? Essa aqui, como tá por cima, não vai. E aí, o que é que eu vou pegar? O professor falou de uma segunda sombra. Gente, se eu quiser aprofundar mais aqui, ó. Que eu quero deixar aí mais fundo. Eu recorro a outra sombra mais escuro que é o púrpura. Que é o vinho ou o berinjela. Então, ó. Eu posso recorrer a uma sombra. Tá vendo? Mais escura. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho do berinjela, ó. Pra ficar mais escuro ainda. Entenderam? Essa questão de degradê é só tinta em cima de tinta. Tinta mais escura que a outra vai deixando mais fundo ainda. Tá certo? Vamos agora dar acabamento aqui nessas pétalas. Ó. Pego aqui o púrpura e vou dar essa puxadinha aqui, ó. Que ela tem. Tá? Com o próprio púrpura. Ó. Ela tem aqui essa puxadinha com o próprio púrpura. Ó. Aplicamos todas as sombras. E ainda tem outras sombras, gente. Tá? Ainda qual sombra? Que aí eu vou mostrar. Esses nuances. Se você quer envergar isso aqui, ó. Deixar fundo. Você vai sujar de sombra, ó. Tá vendo? Isso aqui. Quando você quer deixar isso aqui fundinho. Essas entradas. Olha lá. É uma esquinha de sombra, gente. Só isso. Vai dando aí esse... Essas firulinhas aqui, gente. Ó. Olha lá. E aí você montou todas as sombras dele. E você vai vir com a luz, ó. Vamos dar aqui, ó. Essas entradas. Onde tem essa linha, gente. Porque você vai pegar nela. E vai fazer aqui. Essas entradas. Ó. Esses nuances. Ó. Vamos aqui dar um envergado. Tá vendo? E vai ficando profundo. Porque o que é que a sombra faz, gente? A sombra deixa fundo. Olha aí, gente. Prenderam agora? Prenderam, né? Vamos agora iluminar. Vamos agora para as luzes. Gente, eu falo muito porque tem que explicar essas questões. Não adianta... Como eu digo sempre. Não adianta eu só aqui pintar. Porque eu não sei pintar, né? Então, não adianta só pintar e não ensinar, não mostrar esses trijetos aí para vocês. Eu vou pegar aqui uma isquinha do branco, gente. E vou clarear com o próprio branco, ó. Um pouquinho do branco. Aonde? Aonde clareia? Fazendo oposição à sombra. Se eu tenho sombra aqui embaixo, eu não vou colocar sombra aqui embaixo na sombra. Luz na sombra. Eu vou com a luz... Olha bem, ó. Olha onde está a sombra. Deixa eu apontar aqui com o lápis, ó. Deixa eu ver se o lápis fica, ó. Olha a sombra aí onde está. O lápis está apontando ela aqui, né? Por baixo. O que é que eu vou fazer? Pegar aqui uma isquinha do meu branco. Eu quero clarear com o branco. Eu vou por cima da sombra. Olha lá. Está vendo? Por cima. Para deixar mais levantado. A luz, ao contrário da sombra, ela deixa mais em pé, gente. Professor, se eu não quiser ir com o... Com o branco. Eu posso ir com qual? Com o amarelo bebê, gente. Você pode ir com o amarelo bebê. Ó. Aí você pega aqui, tá? E dá uma leve mescladinha aqui, ó. Entre a sombra, tá, gente? Entre a sombra. Eu não vou tocar aqui nela, ó. Contorno. E venho entre ela, ó. Dando essas puxadinhas. Tem um pouquinho branco. Porque eu não quero apagar o meu rosa, que está bonito. Ó. O branco fica alto. A sombra fica baixa. Ó. Do outro lado. Onde a gente vai com a luz? Por exemplo, se você estiver pintando só. Aqui, ó. Onde a gente vai com a luz? Vai aqui por baixo ou aqui por cima? Aí você vai olhar. Por baixo está a sombra. O professor disse que a luz briga com a sombra. Então, a luz é oposto a ela, ó. Eu venho aqui por cima. Tá vendo? Ó. Eu venho por cima. Fazendo oposição. Olha aí. Venho aqui. Pronto. Pra fazer aquele biquinho, gente. Se você quiser fazer aqueles biquinhos brilhosinhos. É, biquinho mais arrebitadozinho do hibisco. Eu pego aqui, ó. Um pouquinho do meu branco. Ó. E venho aqui na ponta dela. Tá, ó. Fazendo. Deixando mais branquinho. Pra ficar mais arrebitadozinho, ó. Aonde tiver o final da pétala for branco. Você arrebita com um pouquinho a mais de branco. Vai dançando, ó. Olha que lindinho. Obrigado vocês, gente. Por tudo. Acolher o meu trabalho, né. Me acolher. Tá me ajudando. Então, a gente tem que ser grato. A gratidão é um gesto muito bonito. Tá bom? Ó. Venho aqui. E aqui, gente. Aí você vai vir só aqui um pouquinho, gente. Ó. No meio. Porque se tem sombra embaixo e em cima. Você não pode violar a sombra com a luz, tá. Então, você tem que ter essa cautela, ó. A gente vem só aqui. E unindo. Ó. Vou ali do outro lado, ó. Lembra que do outro lado. Venho, passo e vou. Ó. Deixo lá um pouquinho do branco. Rosa maravilha. Tá bom? Cor maravilha. E aí, a gente vem para toda a outra, ó. Venho logo, pego aqui por cima da sombra. Tá. Dou aquela mesclada. Venho mesclando aqui, ó. Pincel só até sujinho de branco, gente. Precisa ser muito branco. Pra não ficar aquilo fosco. Ó. Sombra tá ali. Eu não toco nela. Eu venho por cima da sombra. E ela vai ficando toda marcadinha, né, ó. Aqui. Marco aqui e desço. Gente, quem chega assim por último, tá? Que perde a aula. As minhas aulas ficam todas no meu canal, pintando com alegria, tá bom? Todas as aulas ficam lá no meu canal. Então, ó. Pra se eu perder a aula, eu vou assistir lá no canal. No YouTube, que ela fica lá postada. Ó, a parte que tá sombra tá por baixo, né? A luz vem por cima. Tá vendo? Tintinha na ponta. E terminamos aqui, gente, já o primeiro hibisco. Olha aí. Terminamos um. Olha a profundidade, tá, gente? Aí do hibisco. E aí, gostaram desse hibisco? Depois a gente faz aqui só o pístulo dele, tá bom? Depois a gente finaliza essa parte aí dele. Vamos aprender. Ó, vamos agora pra o vermelho. Gente, muito obrigado. As pessoas que estão aí ajudando com o real. Tá colaborando tanto com a aula, né? Com o material da aula, que vai tinta, vai tudo. Quanto com o meu tratamento, né, gente? Com o tratamento que eu estou fazendo. Que não é fácil. Né? Não é fácil. É um dos tratamentos que se... Como eu disse e digo. Se fosse por mim mesmo, eu já teria desistido. Mas é... Vocês estão sempre aí me dando força. Me apoiando, orando. Se não, gente, eu já tinha desistido. Porque não é fácil passar já... Estou três... Quase três meses, né? Com o pé engessado até a coxa. É muito árduo. Sem falar as dores, né? Que a gente sente diariamente. Mas vamos lá. Com a ajuda do Papai do Céu. Vermelho. Né? Quando eu pego o vermelho, eu já tenho de pensar em quê? Em uma sombra, em uma luz. Tá bom? Então vamos lá. Vamos preencher aqui de vermelho. Vermelho tomate ou vermelho escarlate. Ó, preencho. 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 Ó, gente, eu tô com o tomate, tá bom? Mas o tomate e o escarlate é quase a mesma coisa. Gente, muito obrigado a todos que estão compartilhando aí. Que estão curtindo, comentando. Ó, essa fase é só o preenchimento, tá bom? Daqui a pouco a gente vem aplicando a sombra e posteriormente a luz. Então, pessoal, pintura em tecido é base... é isso, né? Esse resumo é isso. Uma pra preencher, uma luz e uma sombra. Só isso. Ó, preencho bem. Veja se não tem espaço em branco. Qual a sombra agora, gente, do vermelho? Sombra do vermelho? Tem. Tem vídeo no YouTube. Pintando com alegria o meu canal, tá bom? Sombra do vermelho é o vinho, né? Pego aqui o vinho para começar a definir as sombras, tá? Pego aqui, ó. E tudo que tá por baixo, né? As pétalas que estão por baixo, eu venho com a sombra, ó. Vendo que por baixo, as pétalas que estão por baixo, sombra. Aí você percebe que já vai ficando diferente, né? Já vai ficando totalmente diferente, gente. Já vai dando volume, já vai ficando com mais realidade a pintura. Ó, parte aqui que tá por baixo, no caso, é por baixo das linhas. Ó, aqui a parte que tá por baixo da linha. E sempre dou aquela varridinha, tá bom? O que é que você vai pegar agora? Vai pegar uma esquinha do vinho e vai fazer aqui, ó. Jogar um pouquinho para cima, ó. Só um pouquinho. Para cima. Aqui no pé do hibisco, tá bom? Do pé do hibisco para cima. Do pé do hibisco para cima. E aqui no pezinho dele, que é aquela parte mais profunda dele ainda, gente. Então, você coloca vinho. Ah, professor, o vinho, ó, nem deixou tão profundo. O que é que a gente vai fazer? Vamos recorrer a alguma sombra mais forte que o vinho. Qual é? A única cor mais forte que o vinho. Ou preto, ou berinjela. Professor, eu posso ir com preto? Pode. Ou preto, ou berinjela. Tá vendo? Você deixa aqui bem mais profundo, gente, ó. Essa parte aqui do hibisco, ela é bem funda de dentro dele que vem o pisco. Olha lá. Entenderam aí? E agora eu não vou usar o branco, porque o branco e vermelho não se batem bem. Ao invés de usar o branco... Eita, gente, perdão. Esquecemos o quê? Esquecemos aqui esses nuances, né? Então, a gente vai fazer alguns. Ó, vinho. Aquelas entradinhas. Pouquinho de vinho. Ó. Vamos fazer alguns. Só a sombra aqui já deixa esse efeitozinho que, às vezes, a pessoa vê e não sabe fazer. E agora já tirou essa dúvida. Olha aí. Agora já sabem, né? Obrigado, pessoal. Deus abençoe de coração, tá, gente? De todo... Do fundo do meu coração. Gratidão a todos pelo carinho. Rosa pink ou rosa chá para clarear. Mesmo processo, gente. Ó. Mesmo processo. A sombra tá embaixo. Eu venho com rosa por cima. Tá vendo, ó? Na ponta do pincel e você vem até lá perto. Pega o excesso. Você dá uma mescladinha. Ó. E aqui, pessoal? Só faz aqui a voltinha. Puxa aqui por dentro, ó. Da sombra. Tá? A sombra tá aqui embaixo. Você não toca nela com a luz. Tem que respeitar a mesma. Ó. Ó. Aqui a sombra tá embaixo. Então, se a sombra tá embaixo, eu venho por cima. E aí, você vê que vai ficando a nossa belezura, gente. Ó. Rosa pink, tá? Tá? Você pode ir também com o vermelho vivo, tá, pessoal? Ó. Aqui desce, né? Porque a sombra tá por baixo. Então, quando tá por baixo, você desce até o pisto. Gente, não esquece de curtir aí. Deixar seu like. Tá bom? Comentar se vocês estão gostando. Ó. Estamos quase finalizando. Ó. Amém. Ó, terminamos aí o vermelho, gente. Perceba aqui que a sombra, ó, deixa o elemento por baixo. Viram aí a importância? Vamos terminar agora o pístolo dele, né? Vou pegar aqui, ó, um pouquinho do branquinho. Ou pode ser com marfim, tá? Um pouco do branco. Pra gente fazer ele aqui, ó. Esquinha do branco. Você vai esfregando. Olha lá, e ele vai aparecendo, tá? Ele é quase da mesma cor da flor. Ó, vamos aqui esfregar aqui também. E ele vai aparecendo. Aí você vai pegar um pouquinho do amarelo canário. Pontinha do pincel pituá. Ó. E fazer aí o efeitozinho dele, gente. Bem simples, ó. 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 Gente, olha aí os nossos hibiscus. Gostaram da aula? Gostaram? Deixa eu tirar aqui o papel. Ó como ficou. Gente, muito obrigado pela companhia mais uma vez. A todos que estão aí participando desse mutirão de aula que tá tendo. Tá? Todo dia. E aula todo dia. Deus abençoe a todos. Fiquem todos. Na sinta paz de Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.